Tem 40 anos que moramos aqui. Quando chegamos foi difícil, muita sujeira, muito cheiro, muito mau cheiro na rua. Era um desmanche, um lixão. Quando a gente veio pra cá, a gente transformou esse espaço aqui e a gente vem transformando outras partes do morro aos poucos, né? Era a força dela de estar mudando, não só esse lugar, como a comunidade toda. Então, vamos lá.